Música Você sabe qual que é a função dos rins no nosso organismo? Ai, não sei. Não sei. Tem alguma ideia? A função dos rins... Filtrar, eu acho. Filtrar a água. Será que é isso? Fala bem a verdade. Se os rins, acho que a gente não vive, né? Então deve ser para funcionar alguma coisa. Para filtrar o sangue, né? Filtrar, eu acho que é para filtrar. O ser humano tem dois rins de cor vermelha escura e forma de grão de feijão. Estão localizados nas costas, um de cada lado da coluna. Os rins filtram o sangue e eliminam pela urina resíduos tóxicos e outras substâncias que estejam em excesso no organismo. Também produzem os hormônios responsáveis pelo controle da pressão arterial e pela produção e liberação de glóbulos vermelhos, que evitam a anemia. Quando os rins não funcionam adequadamente, acontece o que os médicos chamam de insuficiência renal, que pode ser aguda quando há uma parada súbita e temporária dos rins, ou crônica, que é a perda progressiva e irreversível das funções do órgão. Neste caso, a única chance do paciente é o transplante. Enquanto aguardam o doador, os renais crônicos são submetidos à diálise, que pode ser feita em casa ou em um hospital. Para mais de 90% dos pacientes, o tratamento mais indicado é a hemodiálise. Esta máquina que funciona como um rim artificial. Aqui o sangue é filtrado e volta ao organismo limpo. Normalmente são feitas três sessões por semana e cada uma dura, em média, quatro horas. A rotina de quem depende de uma máquina para sobreviver, certamente deve ser muito desgastante, muito sofrida. E a fila de espera por um transplante é um longo caminho. Tão difícil quanto se submeter à hemodiálise é lidar com a ansiedade. Afinal, um simples telefonema pode mudar uma vida ou devolvê-la, como é o caso da Marlene, que você vai conhecer agora. Não foram apenas os rins dessa jovem que ficaram paralisados. Os sonhos dela também estão estagnados. E dessa casa simples que mora a Marlene, uma jovem de 21 anos que descobriu ano passado que tem insuficiência renal crônica. Ela faz hemodiálise três vezes por semana e está na fila do transplante. Enquanto aguarda um doador, a vida dela está parada. Antes da doença, a jovem trabalhava, estudava e sonhava em ser psicóloga. Até que um dia, um diagnóstico mudou todos os planos de Marlene. Consultei aqui no posto de saúde do meu bairro. Aí eu fiz um exame de sangue e fui e mostrei para ela. Aí ela falou que minha linha estava muito alta e o rim parou, parado. Aí ela me mandou imediatamente lá para a galinha. E isso foi no dia 13. Aí de lá eu já fiquei internada. Aí no dia 14 já pus o cateto e fui idealizar já. 14 de maio. De que ano? De 2009. Você não esquece a data? Não, não dá, não tem como esquecer. Marcou a minha vida. Na minha idade, 21 anos, a gente sai, vai dançar, conhece pessoas novas. Aí eu só fico em casa. É muito raro eu ficar boa. Mesmo quando eu saio da diálise, eu me sinto ruim. Eu saio tonto da diálise. Aí eu acho melhor ficar em casa, né? Para não correr o risco, né? De ficar mal na rua. Eu estou na fila desde julho de 2009. Aí não tem um número assim específico. Quantas pessoas estão na minha frente. O rim que aparecer, se for compatível com o meu, é eu que vou receber esse rim. É difícil, né? Porque eu vejo aqui, só o meu pai trabalha, né? Para sustentar todo mundo. São sete pessoas que moram aqui. E só ele trabalha. É bem difícil, né? Porque é uma pessoa só. Você queria poder ajudar? Queria. Tem que ter foco, né? A minha família me ajuda. Eles me ajudam. O apoio da família é tudo, né? A minha mãe. A minha mãe é tudo para mim. E para a gente entender o que é que acontece com os nossos rins, tirar todas as dúvidas, eu vou conversar a partir de agora com a médica nefrologista, a doutora Carmen Mec. Doutora Carmen, obrigada por atender o nosso convite para falar desse assunto que interessa tanta gente. Eu já vou conversar lhe perguntando a respeito da Marlene. A Marlene, que a nossa equipe foi visitar, desde a infância já apresentava um quadro de anemia que ia e voltava. A família nunca imaginou que pudesse ser algum problema renal. É uma doença silenciosa? Na maioria das vezes, ela ocorre de uma forma silenciosa ou oligosintomática, com poucos sintomas, né? E muitas vezes, isso é individual, é de indivíduo para indivíduo. Então, às vezes, o paciente já tem uma discreta alteração, está perdendo ou proteína ou sangue pela urina, né? E vários, quando chegam até o nosso consultório, eles já estão com os rins reduzidos de tamanho. Que sintomas podem servir de alerta para as pessoas? No caso dessa moça, né? Dessa paciente. Ela devia ter já alteração, já há algum tempo. Então, o paciente começa a desenvolver anemia. No decorrer da avaliação clínica desse tipo de paciente, você já tem que pensar em afastar qualquer problema de doença hematológica ou renal. Por quê? Porque é característica, sabe? O paciente renal, ele desenvolve anemia pela falta desse hormônio, né? E quando ele desenvolve, quando já chega a esse ponto de, como que fala, já ser recidivas, esse rim já está muito comprometido. Inchaços também nas mãos e nos pés, podem dizer aí que tem algum problema? É característica do edema do comprometimento de função renal. E um dos primeiros sinais, assim, que o paciente apresenta quando está afetando a função renal, começa a inverter o ritmo nictemérico, ou seja, começa a urinar mais à noite do que de dia. É o que nós chamamos de nictúria, né? Então, o paciente, durante o dia, ele urina poucas vezes e à noite ele começa a urinar mais. É um alerta, é um sinal e vários pacientes são encaminhados com isso e pequenas perdas de proteína na urina, que é detectado no exame comum. A infecção urinária, ela é bastante comum, doutora Carmen. Ela pode evoluir para um problema sério renal? Pode. Pode, que é o chamado de pielonefrite crônica. É quando afeta o rim várias vezes, com cronicidade. Não significa que quando se tem a infecção urinária vai evoluir. Mas se não tratar direito? Se não tratar de uma forma correta e fica assim, fazendo automedicação, nós pegamos o que? Já bactérias resistentes. Tchau, tchau.